Música Tem a mulher que aos 15, aos 20, aos 30, aos 40, está apta a engravidar e engravida até querendo ou não. Mas tem aquela mulher que já fez seus 40 anos e que tem dificuldade para engravidar. Tem obstáculos que ela não sabe. E muitas vezes faz os exames necessários, tanto dela como do marido, está tudo normal, mas não engravida. E muitas vezes ela é engravida após os 40, e fala-se muito que depois dos 40 é sempre uma gravidez de risco. Será que é? Será que não é? Doutor João Fernando Góes, gravidez após os 40 anos é uma gravidez de risco? É, sem dúvida. Eu digo mais uma forma, numa publicação feita pela FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, junto com o Ministério da Saúde, eles editaram uma bruxura falando sobre gravidez de alto risco. Então eles falam lá o seguinte, quais são os parâmetros ideais para uma mulher ficar grávida? Eles colocam 35 anos. Ah, é. Está entendendo? 35 anos, a mulher não pode ter menos do que 40 quilos, não pode ter mais do que 90 quilos, não pode ter menos do que 15 anos. Então são parâmetros que dão segurança a uma gravidez, se não cai dentro da gravidez de alto risco. Porque na mulher, como o nosso assunto aqui é mulher dos próximos 40 anos, para uma gravidez, o que ocorre é que a mulher, ela já nasce com os seus ovários cheio de óvulos. Ah, é? É, cada ovário tem aproximadamente 400 mil óvulos. Nossa, eu não sabia disso. Então são 800 mil óvulos. Grande parte desses óvulos, ela perde na infância, entendeu? Vão morrendo e assim por diante. E cada vez que ela menstrua, ela perde um óvulo, né? Então o que acontece? Ela vai perdendo óvulos durante a vida dela toda. Então você veja só, a mulher, o óvulo que ela vai colocar para ser fecundado, tem a idade dela. Se ela tem 35 anos, o óvulo tem 35 anos. Nossa, eu não sabia disso. Se ela tem 40 anos, o óvulo tem 40 anos. Já o que não acontece com o espermatozoide. Os espermatozoides são fabricados periodicamente. Eles estão sempre novos. Nossa, eu não sabia. Então o que ocorre? Então a mulher de 40... Tem 40 anos o óvulo dela. O óvulo dela tem 40 anos. E veja só, esse óvulo já passou por muita coisa. Ela já submeteu-se a exame radiográfico, ela já tomou um monte de drogas que a gente não sabe o que pode ter trazido para o... Muitas vezes até tomou anticoncepcional. O óvulo dela não é tão problemático. Mas tomou medicamentos, por exemplo, como tratamento psiquiátrico, tomou antibióticos. Então isso tudo vai modificando a estrutura dos óvulos. Além do que, os óvulos, por serem mais envelhecidos, eles já, digamos, perdem a capacidade, em grande parte, de ser fecundado. Ele pode até... A mulher pode até ovular, ter menstruações regulares, mas o óvulo não está apto a ser fecundado. Entendeu? Perde a qualidade. Perde a qualidade. E, bom, o que acontece se, de repente, ela engravida? Forma-se o ovo, que é a união dos espermatozoides com o óvulo. Esse ovinho vem, desce, fica lá no útero, e começa o desenvolvimento da gestação. Mas a carga genética que esse óvulo, que ela foi... Está levando. Já está levando uma carga que a gente não sabe qual é. Não é verdade? E daí a ocorrência muito frequente de mulheres que têm filhos a partir dos 40 anos, têm um filho com síndrome de Down, e outras... Outras deformidades. Outras deformidades. É bem verdade que, hoje em dia, nós temos recursos... Tem aquele ultrassom... Ultrassom... Que faz o diagnóstico precoce. Não, pode ser mais precoce ainda, se você, a mulher, quiser realmente ter certeza absoluta que não está gerando um embrião com defeito, é possível... Existe, hoje em dia, uma parte da medicina, que se chama medicina fetal, que eles, logo com seis semanas de atraso menstrual, eles já podem colher um pouco do líquido dentro do útero, com uma agulha, orientado por ultrassom, capta esse líquido, e vai estudar, vai fazer o DNA daquele embrião. Entendeu? E pode descobrir, faz uma série de exames para saber se tem alguma alteração cromossômica, né? Que pode gerar algumas doenças. Mas, se não, com 11 semanas, já se faz o que se fala no exame de ultrassom, de translucência nucal e a pesquisa do osso nasal. E que importância tem isso? O osso nasal é esse osso nosso aqui, né? Certo. Pelo seguinte, a criança que está desenvolvendo um síndrome de Down, ele não tem osso nasal. Ah, é? E é por isso que ele tem os olhos mais afastados. E tem a translucência nucal que mostra o desenvolvimento do sistema nervoso do nenê. Entende? Então, quando tem alterações desse tipo, a mulher tem até... Isso ocorre com 11 semanas, a partir da última mensuração. Ela tem a chance, inclusive, de interromper a gestação, se ela quiser. Se ela tiver um diagnóstico de síndrome de Down, ela não tem nada na analisação que autorize. Mas ela tem o seu foro íntimo, né? De não querer um filho com um defeito e que vai carregar esse filho para o resto da vida. É uma síndrome da nada, né? Olha, aprendi muito com você nesse nosso bate-papo, hein? Que eu não sabia. E olha que eu tenho 71 anos, doutor Fernando. Já tenho uma quilometragem rodada. Eu não sabia que a gente nasce... Com os óvulos. Com os óvulos. Isso eu não sabia. 800 mil óvulos. 800 mil óvulos. 400 mil em cada ovário. Em cada ovário. 800 mil. E que a gente vai perdendo isso. Vai perdendo. E a pessoa morre com os óvulos atrésicos. Porque depois da menopausa, o ovário vai secando e muitos óvulos ainda estão lá dentro. Entendeu? Mas já há atrésicos. E depois da menopausa, um ano depois que a mulher para de menstruar, se você for fazer um ultrassom, você não encontra mais o ovário. Ele secou. Sumiu. Secou, atrofiou totalmente. Atrofiou totalmente. E outro dia uma paciente chegou no meu consultório, com uns 45 anos, né? Com menstruação atrasada há quatro meses. Aí eu falei, bom, primeiro... A senhora está querendo ficar grávida? Estou alucinada para ficar grávida. Então vou fazer um teste de gravidez. Já pedi os âmbitos de hormônio e pedi o ultrassom. Bom, o ultrassom não encontrou os ovários. Entendeu? E ela falou, mas doutor, e agora? Eu falei, mas senhora, a senhora não está menstruando há quatro meses e os ovários não existem mais, o que nós podemos fazer? Só uma fertilização assistida com óvulo de alguma amiga sua, coisa desse tipo. Porque nem captar o óvulo seu não dá mais. Não dá mais. É, porque não tem ovário. Não tem ovário. O ovário está seco, murchou. É, e olha que o ovário vai tendo a idade da pessoa. Exatamente. A mulher com 70 anos está com o ovário murchinho lá, mas está lá. E olha aí que os óvulos fertilizados vão levar a idade da paciente. Da paciente. Então, o Dene, quando nasce, ele já nasce com uma mulher de 40 anos e alguma coisa. Verdade. O óvulo tem essa idade. Exatamente. Aprendi muito, doutor Fernando. Obrigada, viu? Foi legal, Alberto. Olha que eu converso com ele há mais de 30 anos. Doutor Fernando Góes é meu médico. E a gente bate papo sempre na televisão, no programa, há mais de 30 anos. Acho que seguramente uns 30 anos, 8, 39 anos, né, doutor Fernando? E tem sempre coisa nova, né? Tem sempre coisa nova. E hoje eu aprendi essa. Que a gente já nasce com 800 mil óvulos. É. E que quando você fica grávida, a sua idade é a idade daquele óvulo. Gente, é vivendo e aprendendo. Aos 71 anos. A gente volta já já. Continue conosco.